Tamo de volta aí, nessa de fazer o podcast, eu notei que meu áudio no microfone, ele tem umas nuances, né, ele vai abaixando, descendo, mas foda-se, eu vou mandar mesmo assim, eu arrumo no próximo, assim, tô nem aí com nada mesmo, só pra sair esse podcast, pra esse parto rolar, né. Então é isso, voltando com o terceiro bloco, agora a gente vai apresentar pra vocês um som do Nego Galo, representando Fortaleza, o último disco dele que saiu veterano, que é a canção No Meu Nome, que é um feat com Don Welly, então a gente tem dois grandes mestres aí do rap nacional numa única faixa, né, costa a costa, fluindo. E na sequência nós temos, deixa eu ver o que nós temos na sequência, na sequência nós temos outro mestre, né, esse bloco é conhecido como o bloco dos mestres, né, porque a gente tem o Nego Galo com o Don Welly, aí na sequência nós temos o parte 1, com a canção, uma track nova que ele lançou agora no começo do ano, chamada 2019. Se vocês não acompanham o parte 1, é o hábito dele todo começo de ano, soltar uma track, eu acredito que ele faz isso desde 2016, se eu não me engano. E pra fechar o bloco nós temos um mestrão em, como posso dizer, em formação, que ele já não, ele não é tão, não caiu tantas folhas no calendário, não tá tão velho assim, mas o Amiri é muito foda, é muito mestre, tá no nível absurdo. E a track que ele vai mandar é um dia de injúria, que pra mim é um hino do hip-hop, do rap, assim como é o Negrodrama. Eu já falo com tranquilidade, como diz a galera do Shop de Cultura. Então é isso, a gente volta daqui a pouco pro bloco final, a rajada de bless, fé, de ré, de o que quer que seja. Queria mandar um salve pro Elson, meu camarada, que me incentivou a fazer isso aqui.